Queridos irmãos e irmãs, No tumulto das festas e agitações que permeiam a sua vida, eu, Jesus, venho a você com palavras de doçura e amor. Cumpreendo as alegrias das baladas que a vida oferece, mas quero guiá-lo para algo mais profundo, algo eterno. Quando amanhã surgir após 40 anos de vida, você perceberá que o verdadeiro tesouro não reside nas mesas de bares, nas bebidas efêmeras, ou nas festinhas passageiras. As redes sociais podem retratar momentos, mas a verdadeira riqueza está na construção de uma vida significativa. O dinheiro, as casas e até as pessoas vêm e vão, mas o que permanece é a essência do que somos. Acorde para a vida que eu sonhei para você. Não tema abrir mão do superficial para abraçar o que é eterno. Neste momento de reflexão, olhe para as companhias que escolhe. Quem está ao seu lado quando a festa acaba? Quem permanece quando as luzes se apagam? Não se perca em multidões passageiras e encontre a verdadeira comunidade que caminha ao meu lado. Não permita que o tempo escorra entre os dedos sem propósito. Eu ofereço a você uma vida de significado, amor e propósito. Você é amado, valioso e capaz de viver uma vida que transcende as superficialidades. Acorde para a verdadeira realidade, pois o tempo está passando, e eu, Jesus, estou aqui, esperando para guiá-lo por um caminho de paz e plenitude. Com amor eterno. Jesus.